Fala pessoal, Fernando Oliveira e hoje eu vou mostrar pra vocês como cadastrar um usuário no K1T343 via software. É isso aí. Bem, pra isso eu vou usar o software IVMS4200. Ele tem duas versões hoje, a versão completa que você gerencia câmeras e tudo mais, e a outra versão que é mais voltada pra controle de acesso, tá? Eu vou estar usando essa versão, que ela é mais enxuta pra máquina, mas se você quiser usar a versão completa, os parâmetros de configuração vão ser os mesmos. E você pode estar baixando ele diretamente no site da HikeVision. Então você pode consultar no Google IVMS4200, tá? Vai lá no site, no primeiro link aparecer no site da HikeVision oficial e baixar o software. A versão aqui atual desse vídeo é a 1.8.0.4, para a versão de controle de acesso, né? Que é Access Control, beleza? Se quiser tirar algumas outras informações sobre delimitações do produto, os datasheets, os manuais estão aqui embaixo. E também o pacote multilingua, né? Se você não quiser usar ele com idioma inglês, você pode estar optando por baixar esse pacote multilingua aqui e ele vai ter as opções de idiomas praticamente do mundo inteiro. Você seleciona só o português, você vai ver que tem uma lista ali, deve ter umas, sei lá, 30 idiomas diferentes. Você vai baixar então essa versão aqui, vai instalar ele, selecionar só o português, instalar, fecha o programa, abre de novo. Quando você abrir, na tela de login, na tela de entrada ali, de se logar no software, vai ter a opçãozinha ali em cima, inglês e português. Isso no caso da nossa aqui, já está em português. Acessando então o software VMS 4200, o primeiro passo é o quê? Adicionar o dispositivo. Então eu vou aqui em dispositivos online, ele vai abrir uma telinha aqui embaixo. Ó, aqui vai estar todos os dispositivos dentro da minha rede, né? Três deles já está adicionado aqui. Vocês percebam que o K1-T343 está desativado, está inativo, estou deixando ele de fábrica para mostrar aqui para vocês. O primeiro passo que eu vou fazer é ativar ele, tá? Então aqui na ativação ele pede já para te criar uma senha. Então eu vou criar uma senha aqui. Então lembrando que a senha tem um padrão, é só seguir esse padrãozinho aqui que ele exige da senha. Aqui embaixo ele já dá a opção de habilitar o Reconnect, eu vou deixar assim. Dispositivo ativado, ok? Pede para a gente lembrar a senha. Só que agora, normalmente a pessoa vai fazer o quê? Clicar em adicionar e adicionar o dispositivo. Só que nós temos um problema, né? O dispositivo ainda está com o IP de fábrica, o IP dele é original quando ele não está com o DHCP ativado, tá? Então se eu adicionar ele aqui, ele não vai ficar online. Então vocês vão clicar aqui nesse globinho aqui, tá? E vão vir aqui em DHCP. Clique em DHCP, rola até embaixo. Isso eu digo para vocês rolar, porque assim, o meu aqui está aparecendo, mas às vezes, dependendo da configuração, da resolução da sua tela, ele pode ser que a parte de senha fique para baixo. Aí a pessoa acha que é só habilitar e salvar, não. Você tem que digitar a senha. Então se a senha estiver para baixo, vai rolar e vai chegar até nela. No meu caso não é. Então eu vou digitar a senha que eu usei para ativar ele. E clicar em sim. Devidamente ativado e com o IP válido dentro da minha rede, eu vou clicar em adicionar. Aqui então você coloca o nome, tá? Esse nome aqui você pode colocar o nome que você achar relevante, tá? Para identificar o dispositivo no software, se tiver outros dispositivos, pode colocar o nome que você quiser. Vai digitar sim, é que você ativou o dispositivo, tá? Beleza? O meu dispositivo está aqui, está online, ativo, ok? Tá? Agora o próximo passo é entrar aqui no menu principal e ir em pessoa. Aqui em pessoa, eu tenho aqui nova organização. Esse aqui eu posso botar o nome que eu quiser aqui. Eu vou botar High Corp. O nome que eu achar melhor aqui, caso tenha mais de uma organização. Pode usar o nome que você quiser ali também. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Aqui, até tem um... O software podia estar com isso aqui na tela cheia. Eu já coloquei ele em Full HD. Não muda por causa desse texto aqui, ó. Ele é muito grande. Ele joga toda essa parte de cima para a direita. Então, você tem que ir para o lado. Você vai colocar o nome aqui da pessoa, do usuário. Fernando. Você vai adicionar uma foto aqui. Eu vou carregar uma foto. Posso tirar uma foto. Posso coletar... Coleta remota. Na coleta remota, ele vai pegar do dispositivo. Eu aconselho pegar uma foto batida por celular. Que esteja com uma boa iluminação. Com o rosto reto. Sem fazer careta. Sem fazer... Sabe? É foto de documento. Sabe aquela foto de documento? Não vai bater a foto no documento? Agora, tu vai lá tirar a carteira CNH ou RG. Aquela foto parada, reta, sério. Olhando para frente. Com o olho aberto. Não pode ficar com o olho meio aberto, fechado. Fazendo careta. Não. É uma foto perfeita. E eu aconselho sempre a tirar a foto do que usar a foto do dispositivo. Eu acho que a foto retirada aqui, ela vai conseguir ter mais detalhes do que às vezes o dispositivo, dependendo de onde ele está instalado. Às vezes a instalação pega um pouco de iluminação. Luz contra e tal. Então, ele pode pegar uma foto durante o dia. À noite o ambiente está diferente. Então, uma foto carregada, ao meu ver, tá? Minha opinião, é uma melhor opção. Vou carregar foto. Bem, a foto tem que ser em JPG. A extensãozinha aqui, ó. Quem não sabe como ver isso aqui. Às vezes tu bota... No meu caso aqui, eu botei já para mostrar, né? Se não estiver aparecendo, tu clica com o botão direito, vai em propriedades e tal. E vai verificar qual é a extensão da foto. Se a foto for JPG, né? Se a foto for JPG, não vai passar. Se a foto for PNG, ela não vai passar. Qualquer outro formato, ela não vai passar. Então, eu vou carregar aqui uma foto minha. Carregar essa mais antiga aqui. Abrir. Está aqui a foto. Sim. Ok. Carregada a foto. Aqui ele está colocando o tempo, o período de validade desse controle de acesso. Então, aqui que você colocaria um acesso visitante por menor período e tudo mais, você coloca aqui. Se quiser uma observação sobre essa pessoa aqui, você coloca aqui, tá? Aqui você vai ter a opção de cartão, impressão digital e íris, tá? É importante saber que se o dispositivo não tem impressão digital, não vai carregar as informações de impressão digital. Se ele não tem íris... Na verdade, hoje, os controles de acesso facial, a HikVision, nacional, que estão sendo vendidos no Brasil, ainda não tem a leitura de íris, tá? Então, eu vou colocar aqui um cartão. Vamos pegar um cartão aqui. Qual é o que ele tem? Estou com o cartão na mão, tá? Esse tagzinho aqui da HikVision. Aí, agora que vem o grande segredo. Você vai clicar em configurações. Você vai ver aqui, olha, ele está com leitor local. Isso aqui é um leitor USB que você engata no seu computador, tá? Caso você não tenha, você vai usar o próprio leitor do dispositivo. Então, clica aqui em leitor de cartão. Escolhe o dispositivo. Porta facial. Está aqui. Tá? Clica em sim. Clica em ler. Vou passar o cartão no meu dispositivo. Ele vai dar a informação de que esse dispositivo não está ativado, né? Não está reconhecendo lá, mas o número do cartão já apareceu aqui. Então, esse cartão aqui, esse tag está cadastrado. Clica em adicionar. Pronto, está aqui o dispositivo. Depois eu vou vir aqui embaixo. Grupo de acesso ainda não tem. Código PIN ainda não. Posso definir se esse usuário vai ser administrador ou não, né? Acesso estendido. Do marcar como visitante, operador do dispositivo e tudo mais. Tem várias informações. Informação da residência do dispositivo. Está vendo? Eu tenho uma tela cadastrada aqui. A tela 6310. Então, modelo, uma versão antiga. Eu já poderia vincular essa tela a esse morador. Tá? E vou dizer qual é o número dele. Da casa dele. Do quarto dele e tudo mais. Ok? E aqui tem informações adicionais. Também carga, endereço, identidade, data de admissão. Então, eu consigo colocar várias informações. Posso clicar em adicionar e continuar. Eu posso clicar em adicionar. Vou clicar em adicionar. Está aqui, então, o novo usuário cadastrado desse dispositivo. Ele ainda não está no facial. Agora, eu vou voltar aqui na tela anterior. Vou clicar em controle de acesso. Clique em autorização. Grupo de acesso. Porque agora eu vou criar o grupo. Quando a gente começa a cadastrar os usuários. Vamos cadastrar um por um. Cadastrar o outro. Eu faço todos os cadastros de todos os usuários. Agora, eu tenho que adicionar um grupo de acesso. Um grupo de pessoas que vão ter acesso a determinados dispositivos. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Ele vai me abrir essa aba lateral aqui. Vou dar um nome isso aqui também. Vou botar aqui. Teste. Teste. Pronto. Autorizado pelo dia inteiro. Aqui, eu vou ter os usuários. Eu posso selecionar todos os usuários daquela organização. Então, eu tenho aqui a organização HighCorp. Se tivesse 10, 20, 30, 50 usuários cadastrados. Eu ia selecionar ele e jogar para essa tela lateral. Agora, eu vou escolher quais os dispositivos desse grupo. Vão adicionar esses usuários. Então, eu vou colocar só a porta facial. Se eu tivesse colocado outros, todos que eu selecionei aqui em cima iriam para todos os que estão aqui. Mas eu selecionei só o porta e clico em salvar. Vai clicar aqui. Aplicar tudo para o dispositivo. Todos os dispositivos foram aplicados. Ok. Significa agora, se eu passar na frente do controle de acesso facial. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui o meu dispositivo. Fui reconhecido. Fui reconhecido. Ok. Mas, Fernando. E se já tiver cadastro feito no dispositivo? O cara iniciou lá o processo pelo dispositivo. Então, pulou essa fase toda aí que eu passei aqui. Que é de adição do dispositivo. E agora eu quero, sabe, começar a cadastrar em massa os moradores. Beleza. Nesse caso, é muito importante que você, aqui em pessoa. Você vê que eu voltei aqui para o pessoa. E eu clico em obter pessoa. Obter pessoa. Vamos clicar aqui em obter pessoa. Eu vou usar o 671. Que é o outro dispositivo que está aqui do meu lado. Vou obter pessoa do 671. Deixa eu ver aqui. O 671 está com o IP 105. Ele está com o nome de 105. Então, eu vou em pessoa. Clico aqui. 105. Tudo. Importar. Vamos ver o que tem lá no... Ó. Natan. É um usuário que está cadastrado. Vamos ver esse usuário aqui. Vamos lá. Selecionar. Alterar. Está aqui. O Natan está cadastrado. Nesse dispositivo. Ele tem uma tag. É até importante, pessoal. Verifiquem se a tag... Às vezes, na hora de fazer teste, Você usa a mesma tag para cadastrar um ou outro. Na hora de jogar para o dispositivo, vai dar erro, tá? A tag tem que ser única. Se eu jogar um outro usuário para dentro do dispositivo e aquela tag já estiver cadastrada, Vai dar erro na hora de importar os dados para dentro do dispositivo. Então, o Natan já está aqui previamente cadastrado. Eu clico em fechar. Agora, eu estou aqui com o Natan, que eu trouxe ele do 671. Agora, eu quero jogar o Fernando para dentro do 671. Por que eu só não cheguei e joguei o Fernando para dentro do 671? Porque se tu jogar só o Fernando, sem trazer o Natan, ele vai apagar o que está lá dentro. Então, imagina que assim, ó. Num cenário onde, sei lá. Alguém instalou o equipamento. Tá? É esporádico, né? Alguém instalou o equipamento, o cara começou a cadastrar tudo local. Um, dois, três, cara. Daqui a pouco ele falou para o instalador, ó. Sem condições de fazer a configuração local. Quero fazer uma configuração mais veloz via software. Beleza. Mas os que estão lá tem que manter. Então, primeiro tu traz as informações para dentro do software. Adiciona todas as outras e depois tu importa de novo para dentro do software. Porque se tu só jogar para dentro do software, ele vai apagar o que está lá. Então, tome esse cuidado. Então, eu estou aqui com o Natan cadastrado. Beleza. Agora, eu vou voltar em controle de acesso. Vou clicar agora aqui em teste. Vamos editar ele aqui. Vou selecionar o Natan. Ele vai adicionar o Natan tanto no meu 343, como também no meu 671. Então, vou selecionar aqui. Ok. Ok. Salvar. Perceba que ele deu aqui, ó. Status. Modificado. Significa que o que está no software está a diferença do que está no dispositivo. Agora, você vai fazer o quê? Aplicar tudo para o dispositivo. Então, olha só. Ele pegou as informações que eu alterei aqui dentro do software e jogou igual para os dois equipamentos. Significa agora que eu estou cadastrado tanto aqui no 343, como também lá no 671. Além também do 343 ter recebido o cadastro do Natan. Então, agora os dados do Fernando e do Natan estão nos dois dispositivos, no 343 e no 671. Perceba que são equipamentos diferentes, né? Eu não preciso manter... Ah, o cadastro só vai valer para o 343. Se for o 671 é diferente. Se for só no 671, se for o 343 é diferente. Não. O cadastro vale para os dois. Então, ele vai valer para os dois. Ah, Fernando. Mas eu tenho lá um controle de acesso facial que tem biometria e o outro modelo que eu estou usando não tem. Vai dar problema? Não vai dar. Quando você fizer a importação dos dados do que tem biometria, fica no cadastro. Quando você carrega essa informação para o outro equipamento que não tem, ele simplesmente não vai mandar a biometria, né? Porque o equipamento lá não aceita a biometria. Então, simplesmente vai ignorar e ele vai funcionar normalmente, tá? Os dados não vão se perder. Os dados dos usuários agora estão no software, né? E ele vai carregar a informação para cada dispositivo de acordo com o que ele tem de disponibilidade de acesso. Que é biometria, que é facial, é tag. Então, ele aceitando vai carregar, ok? Bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje ensinando como fazer então esse cadastro via software, né? Se você estiver interessado em saber como comprar esse dispositivo, você é uma revenda, um integrador de segurança eletrônica, acesse highcorp.com.br e lá você vai poder encontrar todos os dispositivos, inclusive esse que eu acabei de falar para vocês, que é o 343. Está aqui ele, tá? Ele está disponível no nosso site para você, revenda, para você, instalador, comprar direto da gente. Então, está aí o dispositivo para você poder comprar ele direto da gente. Lembrando, somente revendas e integradores de segurança eletrônica podem adquirir o produto do nosso site. E se você é um cliente final e está interessado em comprar um controle de acesso facial da HikeVision, acesse highcommerce.com.br, clique em comprar de um highcommerce, selecione o seu estado, vou para aqui São Paulo, São Paulo capital, comprar de um highcommerce e ele vai te mostrar uma lista de integradores e revendas na sua região, que vão poder te dar o apoio na instalação desse produto. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!